Fala rapaziada, eu sou o Kiri, tô aqui com o Duque pra gente assistir mais um videozinho, fala oi Duque! Oi! Bora assistir aqui o vídeo do Rabisco, que é o Round 6, então já deixa o like, se inscreve e bora lá! Não tem dinheiro. Não tem. Pois é... O senhor pode usar o seu corpo pra me pagar. É um coxinho. Idioto, velho. Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes. Como vamos confiar em vocês? Como vamos confiar em vocês? Coreano Cardioca. As suas coisas serão devolvidas quando o jogo termina. Batatinha frita, um, dois, três... Eita! Toma, morre. Nossa, só piscou, velho. Calma. Não fiquem desarmados. A cara do velho é muito boa. No caminho de terra. É tanto a força que conta. Parece que ele é anime de academia. Cada um vai apostar tudo que tem. E aí, quem ganha a última rodada, leva tudo. Mas que loucura é essa? Isso não faz o menor sentido. Responde pra mim. Você tem me enganado. E roubado minhas bolas. Como é que eu vou saber qual é o vidro temperado? Sério? Falando vidro temperado. Se você não for, eu juro que eu te empurro. Fazer uma desse cara na sério, velho. Sabe o que uma pessoa que não tem dinheiro nenhum e uma pessoa que tem muito dinheiro tem... Sério, eu não entendi nada. Nossa, como a consertou sobre ela do que aquele final. Eu tava aqui pintando o meu desenho. Porque é isso mesmo. Agora eu pinto o desenho. Depois que eu fiz o curso da Brooke Glasser. Da teoria das cores para ilustradores. É isso mesmo. Tá bem aqui. Esse é meu desenho maravilhoso. Bom, eu gosto dos vídeos do Rabisco. Que é parecido com os vídeos do rebusteio. É umas coisinhas bestas. Mas que é tão engraçado. Sim. É aquela coisa que a gente imagina. Só que ele vai lá e bota realmente... Ele vai e bota na tela. O bicho dando um tapa no outro. Aí vai um tapa na bunda. É besta demais. Mas e você? Assistiu o Round 6? Gostou da série? Fala aí nos comentários. E aproveita para clicar nos vídeos aparecendo aqui do lado. Clica aí que você já vai para o próximo. Assiste uns 3, 4 vídeos direto com a gente aqui no canal. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau. Mua. 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 Mua.